O governador do estado do Ceará se pronunciou, o canal Historiografando acatou. Eu sou o professor Adriano Silva aqui do canal Historiografando e nesse vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o nosso primeiro simulado lá na plataforma fechada, só de resoluções de simulado. Olha só pessoal, esse simulado aqui que eu estou trazendo para vocês marca o início, o início dos nossos estudos focado rumo à gloriosa polícia militar do estado do Ceará. Olha só que belezura, estou esfoliando aqui ele, passando para você conhecer bem organizadinho os nossos simulados com questões certas e erradas, estilo o último concurso. Temos também variações de banca. Como assim professor, variações de banca? Já que nós não temos ainda edital lançado na praça, nós ainda imaginamos que poderá ser a banca do seu concurso, a OCP que foi a última ou a CESP que também já realizou o concurso aqui no estado do Ceará. Por isso nós trouxemos aqui nos nossos simulados essa diversidade de banca. Você vai encontrar questões tanto da CESP, da SEBRASP, quanto da AOCP. Então quer começar a sua preparação focada? Entre em contato com o professor Adriano, com o Zap que está aparecendo aqui no teu monitor para que você venha fazer parte dessa plataforma fechada de resoluções de simulado, que é o espelho da tua prova. Pensa aí como é importante você começar a sua preparação afiada resolvendo questões. Cara, no dia da tua prova tu vai ver. Vai ter questões de tanto você resolver questões, vai ter questões que só muda uma vírgula, um porénzinho ali, pouca coisa. E você vai matar as questões. Você vai lembrar que o professor Adriano trouxe nos seus simulados, tá bom? Lembrando que são vagas limitadas. Entre em contato comigo para você conhecer um pouco mais da nossa plataforma exclusiva de resoluções de simulados para a Polícia Militar do Ceará. Valores, detalhes, é só você chamar aqui no Zap do professor para que a gente bata um papo, tá bom? O governador já falou, em setembro vai sair alguma posição sobre esse concurso. Não deixe para estudar somente quando a edital estiver lançada na praça, porque você está pedindo, infelizmente, para repetir novamente os seus estudos para o próximo edital. E o próximo edital vai demorar a sair, tá bom, pessoal? Então venha se preparar, venha estudar da forma correta com o canal Historiografando. Forte abraço, bom domingo e até breve. Dúvidas? É só chamar.